Beleza galera, aqui é a Darley da V8 Mecânicas, você está assistindo o nosso canal Plantão da Oficina, vamos fazer um vídeo rapidinho aí, respondendo aos inscritos? Aproveita e se inscreve nesse momento e deixe sua pergunta que eu venho aqui responder também. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás que é motor EA111, veja o porquê acende a luz de óleo. Isso é questão de lubrificação, hein? O Vini Lox assistiu esse vídeo e falou o seguinte, Boa noite amigo, qual o óleo correto desse motor? Pois tem um pólo 2011 e estou usando o 530, e no manual fala que é o 540. Tem algum problema? Amigo, tem sim, tá? O ideal é você colocar o óleo 540, o específico pela montadora, tem uma norma técnica aí que tem que colocar com essa norma, porque ele vem com um aditivo a mais, por conta do comando de válvulas. O comando de válvulas tem um desgaste acentuado se você não colocar o óleo recomendado pelo fabricante. Se você colocar o óleo recomendado pelo fabricante, o motor vai durar mais tempo. Se você não colocar, ele vai durar menos tempo. Agora, quanto tempo vai durar o motor? A gente nunca sabe, nunca sabe. Tem esse porém, tá? Você colocando o óleo errado no motor, ele pode durar aí 100 mil quilômetros, pode durar 150 mil quilômetros. Você colocando o óleo certo do carro e trocando na data errada, trocando o óleo uma vez por ano, ou trocando a cada 10, 15 mil quilômetros, também pode dar problema. Então, lubrificação funciona da seguinte forma. Isso aí é o conselho meu, tá? Troca o óleo a cada 5 mil quilômetros, o óleo específico recomendado pelo fabricante. Principalmente esses carros que tem o comando de válvulas pressionado pela tampa de válvulas. Principalmente eles. A linha Renault e a linha Volkswagen tem muito disso. Coloca o óleo recomendado e você vai ter mais assertividade. Troca o óleo com mais frequência. Você vai pagar uma troca de óleo aí, sei lá, vamos chutar aí 200 reais. Nossa, mas ficou muito caro. Você vai trocar o óleo aí a cada 6 meses, uma suposição. Pode ser que você troque mais vezes, mas vamos supor que você vai trocar a cada 6 meses. Você vai gastar 200 reais. Se você colocar o óleo errado no carro e o carro vier a dar problema, vier a acender a luz de óleo, você vai ter um gasto aí aproximadamente de uns 4 a 5 ou 6 mil reais. Pode até passar um pouquinho mais, dependendo da situação. Porque você vai ter que trocar componentes que são caros no motor do carro. Beleza? Já chegou o carro na oficina, tem o vídeo aí no canal, com 22 mil quilômetros, ele deu problema de lubrificação. Quando nós fizemos a análise e desmontagem do motor, o cabeçote, a tampa de válvulas e o comando de válvulas, todos tinham ido para o espaço por conta de lubrificação. O cliente passou da data de trocar o óleo. Rodou pouco no carro, rodou menos do que 3, 4 mil quilômetros, porém deixou para trocar o óleo com mais de um ano. Deu problema. Bacana? Não se esqueça, galera, no manual vem escrito que é para trocar o óleo a cada 10 mil quilômetros e tudo, só que quando você troca no fabricante ali o óleo tudo certinho e tal, e dá problema no motor, você leva lá, ele vai falar que foi má condução. Eles vão entrar um punhado de desculpa para não te dar um outro motor. Essa é a realidade, tá? Então previna-se. Troque com mais antecedência para você ser mais feliz. E mesmo trocando com mais antecedência, ainda tem o risco de correr, de dar problema, né? Então se você trocar por um óleo errado, a chance aumenta enormemente. Beleza? Fica a minha dica aí. Muito obrigado por deixar a sua pergunta, hein? Até o próximo vídeo.